Que a tecnologia revolucionou tudo, a gente já sabe. Mas você já percebeu como ela tem influenciado na forma que as empresas se conectam com seus clientes? Não importa se você está começando um negócio ou se já está na estrada há mais tempo, é super importante entender como a inovação tecnológica pode impulsionar as suas ideias e fazer você vender mais. Vamos explorar juntos o que a tecnologia tem para oferecer? Vem comigo que eu te conto logo, logo, depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje você vai saber por que ficar de olho nas novas tendências tecnológicas é tão importante para o seu negócio. E é claro que eu também vou te contar quais tendências são essas. Você sabia que graças à tecnologia dá para implementar soluções que vão facilitar o dia a dia da sua empresa e também proporcionar aos seus clientes experiências personalizadas e encantadoras? Isso mesmo, as inovações tecnológicas possibilitam a automação de processos, reduzindo o tempo de produção e aprimorando a eficiência de gestão. Essas melhorias ajudam você, empreendedor, a aproveitar ao máximo os seus recursos, aumentando o lucro sem prejudicar a qualidade dos produtos ou serviços. Já na relação com o cliente, a tecnologia funciona como uma facilitadora desse processo. Com ela, dá para ter uma interação mais próxima, podendo personalizar produtos e serviços de acordo com o gosto de cada cliente e ainda criar um atendimento cada vez mais humanizado que vai ser o diferencial do seu negócio. Isso não só fortalece os laços comerciais, mas também garante que o cliente volte sempre, o que é fundamental para o seu sucesso ao longo prazo. Diante de um cenário tão dinâmico e competitivo que é empreender, já deu para perceber que adotar as inovações tecnológicas é essencial para o seu sucesso, né? Então, bora dar uma olhada em alguns casos de como a tecnologia pode ajudar o seu negócio a crescer? O uso de diferentes tecnologias para melhorar a gestão e o operacional da sua empresa é tão importante que tem até um termo específico para isso, sabia? É a famosa gestão da informação. Ela envolve o processo de coleta, armazenamento, organização, análise e utilização eficientes de dados relevantes para as operações e tomadas de decisões. Isso acontece através da implementação de sistemas e práticas que garantem que as informações estejam disponíveis quando necessário, contribuindo para eficácia operacional, estratégias de negócios e melhorias contínuas. É o caso de softwares e programas que são capazes de automatizar uma série de atividades que fazem parte do dia a dia da gestão de todo empreendedor, como, por exemplo, controle de fluxo de caixa, as finanças, o cadastro de clientes e fornecedores, a emissão de notas fiscais eletrônicas, além da geração de relatórios e acompanhamento de atividades operacionais. E é claro que eu não podia deixar de falar dela, a nuvem, que ajuda a armazenar todos esses processos e deixar tudo documentado. Ou seja, a gestão da informação realmente é fundamental para otimizar processos e impulsionar o sucesso empresarial. Vamos listar aqui alguns benefícios que a gente pode encontrar através da implementação dessas tecnologias nos processos internos da empresa na agilidade na operação, quando se automatiza e digitaliza esses processos, na redução de custos, no rastreio de processos produtivos e de operação, como transporte à logística, para a segurança da informação, na gestão e controle de estoque, no armazenamento na nuvem, na melhoria dos métodos e da segurança no pagamento, no sistema de gestão de dados, no auxílio da tomada de decisões estratégicas e muito mais. É bastante coisa, né? Isso porque eu só citei os processos internos, tá? Mas lembra que eu falei também que a tecnologia é crucial para que você se destaque nesse mercado tão competitivo e ainda fortaleça a sua relação com os clientes? Vamos ver como é que isso de fato pode acontecer? No coração do varejo digital estão tecnologias disruptivas que melhoram a experiência do cliente e colocam ele como o centro de tudo. Bora ver alguma dessas tecnologias? A primeira é a realidade aumentada e a realidade virtual, que é uma tendência que tem crescido muito nos últimos anos. E antes que você me pergunte, como é que isso pode ser usado no varejo? Isso não é coisa de videogame e cinema? Sim, ela já faz parte do varejo e pode ser muito útil especialmente para produtos que demandam experimentação, como roupas, maquiagens e até ambientes de decoração. E não para por aí, tá? Em tutoriais e vídeos educativos também são grandes oportunidades. Por exemplo, você quer ensinar sobre história e consegue, através de uma realidade virtual, fazer uma imersão no Museu da Itália. Então, com certeza, essa é uma tecnologia para você ficar de olho para os próximos anos. Outra que vem crescendo muito é a internet das coisas. Essa tecnologia é uma interconexão de dispositivos físicos, como veículos, eletrodomésticos e outros objetos por meio da internet. Por exemplo, o seu smartwatch é um grande exemplo disso. Esses dispositivos são equipados com sensores, software e outras tecnologias que permitem a coleta e troca de dados. E pequenas e médias empresas também podem aplicar essa tecnologia de várias maneiras para melhorar a eficiência operacional, reduzir os custos e oferecer novas oportunidades de negócio. Vamos ver alguns exemplos bem rapidinhos? Primeiro, na gestão de estoque. Com sensores IoT, dá para saber o quanto de produto tem no estoque a qualquer momento. Isso facilita muito repor automaticamente itens quando estão acabando, evitando prejuízos por falta de mercadorias. Segundo exemplo é na manutenção de equipamentos. Por exemplo, uma fábrica usa sensores em máquinas para acompanhar o seu desempenho. Com base nesses dados, é possível prever quando uma máquina precisa de manutenção, evitando paradas não planejadas e reduzindo custos. Terceiro, no aumento da segurança com câmeras conectadas à IoT para monitorar em tempo real que podem alertar sobre atividades suspeitas fora do horário comercial. E quarto, no rastreamento de produtos através de sensores adicionados na embalagem, facilitando o monitoramento dos produtos e oferecendo mais transparência aos seus clientes. E por aí vai, tem muitas outras. E agora, a gente vai falar de outra tecnologia, que é o Big Data, que, como o nome já sugere, são tecnologias aplicadas para analisar e tratar bases de dados muito grandes. Essa tecnologia desempenha um papel vital na conversão das suas vendas. Graças ao Big Data, é possível compreender padrões de compra, antecipar tendências e personalizar campanhas para públicos específicos. A análise de dados extensos oferece aos varejistas a capacidade de identificar tendências, antecipar mudanças no comportamento do consumidor e ainda desenvolver campanhas de marketing direcionadas. Ao compreender profundamente os dados do cliente, é possível segmentar audiências com base em comportamentos específicos de compra, além de preferências individuais e o histórico de interações. Então, hoje, o Big Data vem sendo muito utilizado, principalmente no marketing digital. E por fim, é claro, a grandiosa Inteligência Artificial. Essa aqui vem ganhando destaque em tudo que há lugar nos últimos anos e é a grande tendência para todo mundo ficar de olho, porque com certeza vai crescer muito mais. Graças a ela, é possível melhorar várias áreas, incluindo atendimento ao cliente por meio de chatbots, análise de dados preensais estratégicos, automação de processos internos, personalização de campanhas de marketing, otimização de e-commerce, gestão de estoque, recrutamento com algoritmo de seleção, manutenção preditiva, segurança cibernética, tradução automática para alcance global, assistência virtual para colaboradores e previsão de venda. Ai, é muita coisa que se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar horas e horas. Deixa aqui nos comentários quais dessas e outras tecnologias você quer que a gente se aprofunde mais. Aproveita e me conta também nos comentários se você já implementa tecnologia no dia a dia do seu negócio, se você quer começar a implementar alguma dessas tendências que eu citei aqui ou se sentiu falta de alguma que eu, por acaso, não mencionei. Quem sabe a gente faz mais vídeos sobre esse tema. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem eu já volto com muito mais conteúdo pra você. Então, pra não perder nada, já sabe, né? É só se inscrever e ativar o sininho. E se você gostou, não deixa de dar aquele like e compartilhar muito porque isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!